E aí galera bacana? Hoje vou dar dica pra vocês como preparar a própria tinta pra vocês pintar a casa de vocês. É uma tinta que não chega nem a 20% do valor de uma tinta normal. Vou passar pra vocês todos os produtos que é usado. Você vai precisar de um misturador, misturador você compra no material de construção, loja de pinturas também tem. Uma furadeira pra você misturar. Uma furadeira pra você misturar. Pra você preparar a cor, você pode usar tanto esse xadrez, aí você escolhe a cor. Se você for mais criativo, você pode preparar a cor que você quiser. Não é simplesmente a cor primária como outras cores, tá bom? Então a gente vai preparar. Outro produto que a gente vai usar. Cola de madeira, essa cola que é usada em marcenaria, isso aqui é pra dar bastante liga na tinta, pra ficar bem resistente. E você pode usar também óleo de comida. Esse óleo de comida pode ser óleo de comida, tipo 100ml esse óleo de comida, numa lata de massa dessa. O que a gente vai usar a base disso tudo? A massa corrida. Você pode preparar tanto a tinta interior como exterior. A única diferença é que se você quiser preparar pra pintar a parte de fora, você compra massa acrílica. Ela é uma massa mais dura. Massa corrida mesmo, entendeu? Não tem dúvida nenhuma disso. E pra você pintar nas áreas internas, você pode comprar a PVA. É uma massa muito barata, chega a 50 reais um balde de massa desse. E você prepara 18 litros de tinta. E você mistura um pouco de água e ainda acaba aumentando mais. O rendimento é gigante. Então você vai ver que vai ficar muito barato pra você preparar essa tinta. E a gente vai dar um passo a passo como preparar. Nesse aqui a gente vai preparar um azul, um azul fraco, não tão forte. Então a gente vai colocar uma bisnaga de xadrez e uma lata dessa, um balde de massa desse. Então a gente vai fazer o processo de mistura. Já vou enxar a aguada na bisnaga pra aproveitar mais. E a gente vai usar de um litro e meio a dois litros de água. Essa aqui é pra dissolver um pouco a tinta. E o segundo passo agora é bater bem devagar, sem pressa. E colocar a cola, essa cola de madeira aqui é pra dar bastante lida. Esse vidro aqui é de 500 gramas. Eu uso 250 gramas por balde. E continua o processo. O fogo pra fazer, pra pintar em externo, deixa feito o balde tampado. Pra não secar tão rápido. Porque a massa aqui, ele já seca muito rápido. Tipo, você começa a pintar no próprio balde aqui, ela demora, ela demora, ela seca muito rápido. Então, usa sempre, coloca na bandeira e deixa o balde tampado. Você trabalha o dia inteiro tranquilo. Mas nós vamos pintar essa parede aqui agora. Uma parede externa. Qualidade é excelente. Sempre usei, nunca teve... Faz muitos anos que eu uso essa tinta. Eu mesmo fabrico. Agora começar a pintar. Esse ali é o badequinho. O pintorzinho novinho tá aprendendo a pintar agora. Eu acho que é. Agora já tá pintada essa parede aqui e essa outra parede aqui ó, foi iniciada, tá dando diferença de cor, mas é por causa do reflexo do sol, o sol tá batendo, fica mais brilhoso e aqui tá sombra, parece mais escuro, mas não é uma cor tão escura, é uma cor bem suave, essa aqui é feita com massa acrílica, massa externa, não solta, esfregando forte, não solta pintura, é uma tinta muito boa, 100% garantia, pode chover, pode que ela fica tranquila. Essa aqui já é outra tinta, foi preparada de uma outra cor, mesmo sistema, não solta de jeito nenhum, esfregando, já acaba corroendo a mão, come a mão, mas não é tinta, é o escafolado de esfregado na parede, então a tinta é excelente, pode fazer, que chega aí a 25% do preço de tinta normal, então e se você gostou, se você gostou, você compartilha, curte, marca seus amigos aí que trabalham nessa área e até você pode fazer em casa mesmo, isso é muito barato, muito prático pra fazer.